É o interior 016 MC Tom das tatuagens e meu parceiro Ô meu parceiro, como é que cê tá? Eu tô bem, que bom que cê tá também Vários progressos esse ano, 2020 nós vamos em além Eles vão criticar, fala mal, mas eu não vou dar moral Vou seguir minha jornada e mostrar pros comédia que tá Tudo legal, basta muita fé em Deus Disposição, humildade pra chegar Isso não vai te fazer, ou melhor que ninguém Mas muito vai te ajudar, conselho de um pai ser o meu O meu bom, que sempre vem a falar Guarda todos os seus progressos e só deixa vazar Quando se concretizar Várias vezes eu contei pros atrasalado Que eu ia lá pra São Paulo Grava a primeira levada, mas infelizmente tudo deu errado Várias vezes eu contei pros atrasalado Que eu ia lá pra São Paulo Grava a primeira levada, mas infelizmente tudo deu errado Zóião é matô Sabe o porquê? Mas o mundão tá girando É minha mãe que tá me ligando Dizendo, filho, eu tive na TV Eu chorei vendo acontecer Os seus sonhos se realizando Suas promessas se concretizando Você falou que iria vencer Calou a boca, quem pagou pra ver? Mas o mundão tá girando Minha mãe que tá me ligando Dizendo, filho, eu tive na TV Eu chorei vendo acontecer Os seus sonhos se realizando E suas promessas se concretizando Você falou que iria vencer Calou a boca, quem pagou pra ver? Esse daqui é pro Higuinho fã que é insano, tá? Jogador caro Tchau 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 Tchau